Eu estou aqui com esses dois queridos, Felipe Dito, Paulinho e Milena, nosso parceríssimo aqui, porque eles foram as nossas estrelas solidárias, que vai ao ar. Que dia vai ao ar, gente? 17. 17. De julho. É junho, tá, gente? Paulinho tá bem, não. É junho, com N. 17 do C, tá agora. 17 do C, estamos no ar. É junho, tá, gente? Paulinho tá bem, não. É junho, com N. 17 do C, estamos no ar. Essa malinha é pra mim, né? O que que tem nessa malinha? Tem um monte de coisa, tem biquíni, tem um gerrinho. Vou bombar. E ela é só pros meninos, pra Eva, só você... Eu ganhei um kit maravilhoso da Sol. Vou arrasar. Vou arrasar? Marido vai gostar? Vai, mas tem pra ele também. Ah, o kit é pro marido? Porque ali é pra família toda. Vai ficar a família toda mais linda ainda. Toda na marca da moça, tá? Eu ganhei um kit maravilhoso da Sol. Vou arrasar. Vou arrasar? Marido vai gostar? Vai, mas tem pra ele também. Ah, o kit é pro marido? Porque ali é pra família toda. Vai ficar a família toda mais linda ainda. Toda na marca da moça, tá? Gente, recebi aqui Sol maravilhoso. Car maravilhoso Que são as nossas estrelas solidárias Agora, além disso Olha só o que eu ganhei No próximo eu mostro, peraí Fala aí, desde quando a gente se conhece? Desde pequenitude, né? Eu também, era pequenininha, né? A gente tem quase uma unidade, cara De que tu começou nova A gente passa a semana treinando Pra se contar no sertão, né? Eu gostei muito, aqui a pouco Tu tá comendo o que? Bruaca e Teresina Bruaca e Teresina é uma mulher chata É uma bruaca